O jornalista e pesquisador João Lamarck de Almeida recebeu, em Memóriam, uma homenagem do parlamento catarinense. Ele foi o fundador de vários jornais, entre eles, a Voz do Oeste, em Chapecó. Também editou o livro Galeria Cívica Rio-Grandense, retratando personalidades do Rio Grande do Sul. Lamarck morreu em fevereiro deste ano, aos 86 anos de idade. Quatro filhos e três netos participaram da homenagem prestada pelo parlamento. É de grande relevância essa homenagem para o meu pai, por ele ter sido uma pessoa de boa índole, integridade e humildade. Onde ele passava, ele deixava ensinamentos para as crianças, adultos, e deixava também bastante carinho, porque todo mundo queria ele muito bem. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, foi o proponente da moção de aplauso. Nós, homenageando ele, fizemos um resgate a todo um trabalho que ele fez ao longo de toda a sua existência, um trabalho voltado à busca de personalidades importantes, principalmente no estado vizinho do Rio Grande do Sul, personalidades essas que fizeram parte da história brasileira, que fizeram parte da história também de Santa Catarina, como grandes influenciadores. Então, o jornalista, no momento em que ele faz esses resgates, em que ele faz esses estudos, ele traz para a vida atual algo que, lá no passado, foi muito importante nesta formação. Então, esse reconhecimento, em memória, que estamos ofertando neste momento, com o apoio de todo o Parlamento catarinense, é justamente esse reconhecimento de uma pessoa que foi importante também para os catarinenses.